Oh, tá martelando. É, tá martelando. É, tá fazendo barulho. Nossa, eu já... Quantas vezes eu vim aqui já, véi? Que merda! Ok. Falou, Joe! Deixa eu sair daqui rápido. Rápido, rápido, rápido. Sai, 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 carai! Oh, oh, oh. Abriu a porta. Eu não gosto de visão em primeira pessoa, véi. Falou, falou. Não gosto daqui. Tenho medo desse lugar. Ainda mais que esse jogo é traiceiro, véi. Eu ainda tô com trama daquele poço lá. Ah! Poço, filho da puta. Vocês curtiram o susto, né? Huh. Deixa eu... Deixa eu salvar aqui. Oi. Ok, salvei. Uh. Tem um bagulho ali daquele lado. É uma sala. Oh, que louco. Ok. Agora vamos naquela sala que eu consegui abrir. Aqui, né? Uau. Ok. Hoje tá tranquilo. Não apareceu nenhum fantasma. De boa na lagoa. Ah, é. Ah... Essa semana... Teve a conferência da E3, né? Conferência da E3. Ah, teve... Oh! Fantasma. Nossa, outra porra, véi. Teve a E3. Oh! Sumiu! Eu falo da E3 depois, véi. Uau! Que sol... Oh! Bonitinho você. Cê tá aqui. Cê tá aqui. Oh! Que susto, véi. Cê tá aqui. Mas... Não tá aparecendo a vida do fantasma, né? Isso que é foda, véi. Ah! Não pegou. Não pegou. Ei, tirou. Mais um. Ok. Matei. Matei. Desculpa. Falou. Relógio, filho da puta. Hum. Ahn... Onde era mesmo? É pra cá? Ó... Ó só. É pra cá. Hum... 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 Então teve a E3. O evento mais esperado pra quem gosta de game. Eu tava esperando. Eu queria ver logo a conferência da Nintendo. Que, por sinal... Mostrou como é o... O... Como é o... Nintendo 3DS, véi. Puta. Mas que que é aquilo, mano? Nossa, que foda, véi. Curti, hein? Da hora o bagulho. Aquela cor azul bonita também. Eu gostei. Ainda mais que vai sair o... O remake do... Do Zelda 64. Aquele que eu tô jogando também. Véi. Que... Nossa, mano. GoldenEye 007. Que eu jogava com a galera aqui. Também. Vou fazer pro Wii, véi. Nossa. Pagulho muito louco. É pra cá, né? Que eu lembro que eu vim pra cá e... Saiu o... O maluco lá do... Da faca louca, véi. É aqui, né? Vamos entrar aqui. Uiii. Nossa. Eita, pega. Que isso, véi. Nossa. Olha quantas bonequinhas amaldiçoadas na parede. Esse... Essa... Essas bonequinhas aí servem pra... Botar maldição na... Na pessoa. Aqui no Japão, né? No caso. Nossa, véi. Olha. Quanta maldição. Olha, tem uma pedra aqui. Hum... Hum... É usado pra algum ritual. Chave. Ok. Ai, ai. Oh, não, 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 não. Ui! Ainda bem que eu tenho reflexo rápido, hein. Sou muito bom, mano. Matei? Matei não, véi. Pode vir nessa marretinha. Tchau. Essa mina. Cara de tarada. Como usa? Como usa o bagulho? Não, não é isso aqui, não. Calma aí. Dá um tempo. Ah, tem que botão. Ok. Botei a lente. Como usa o bagulho? Hum... Matei. Acho que é o X que usa, hein. Não, não é o X. Deve ser o Bolinha. Mas não vou apertar agora. Ah... É porque pra tirar foto eu uso o R1, né. Ok. Sai, véi. Mexe, carai. Ué, acordou? Eis... Ah... OU! 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 Aí... Acordo. WUU... OU! COI. OU! É o que? OU! Eu tenho mais 10 minutos aqui, eu vou finalizar, essa aqui então foi a parte, sei lá qual parte é, então, falou aí, eu vou começar a outra parte aqui já então.